Medo, pavô, sobrenatural. Essa é a série de contos de terror do canal História de Assombração. Eu sou Roger Nogueira e convido você a se inscrever no canal. Deixar o seu joinha e também o seu comentário. Ajude o canal a trazer mais histórias para você. Obrigado pela sua visita. Jornal da Manhã Jornal da Manhã Ela tinha raiva, né? A vó era contra essas coisas. Ela estava com cor do mal, né? E a vó era curadeira. Ela e as pretas aqui, as todas curadeiras, vinha gente toda para passar por aqui. Rapaz, a história da Manhã foi porque ela matava a vó e ela chamou para vir aqui os chicanor, os sabinhos. Aí só foi quando ela veio, sabendo que ela veio voltando, mas quando cuidou, vinha mais ela. Quando cuidou, ela corra peitando, ela olhou, não era mais ela. Era uma burra. Ela virava uma burra. Esse tipo de jumento de burra. Barroa nela. Com isso, ela se assombrou-se. E ela se enfregando nela, se encostando nela. Aí ela correu, chorando na vó, alarmando. A vó dizia, menino, aquilo, é aquele negócio dela. Ela faria para o pai dela. Ela se transformava na jumenta. Aí o pai dela transava com ela quando estava comendo uma jumenta. Aí ela engravidava do pai. Aí quando ela tinha o filho para não mostrar que era do pai, ela matava. Ela matava. Ela não queria dizer, ficava com aquele pecado, dizia. Porque quando ela se transformava em uma jumenta, o pai dela transava com ela. Doidava que eu via a jumenta. Eu meto ela nos patrocinando dele naquele cio. Aí o velho transava com a jumenta. Era um louco, transava muito com a jumenta. Sendo ela, ela se transmitia na jumenta para transar com o pai. Porque ela tinha adoração. Ela lutava com maldição. Ela era malda. Mulher é malda. Porque o seu criança tinha adoração. Ela se encantava em trompa, se encantava em qualquer coisa. Ela se encantava em um bicho. Ela ia, mas você se transformava em um bicho, em um poço, na jumenta. Aí isso ela fez com a Leomar. Ela via na Leomar, aí o bicho já entrou nela, ela se transformou na jumenta. Aí, até que não senti que era o pai dela, né? Aí disse, era uma sessão boa com isso. Aí a vovó vem descobrir isso aí. Ela tinha um arrecho na vovó maior do mundo. Aí ela entrou para botar cor na panela para ver se a velha morria. A velha morria para ver se não contava o que tinha para ela. A vovó sabia. Era uma oração que ela fazia. Aí botava umas três colheres. Essas três colheres, quando ela comece o feijão, ela passava mal, ela morria. Era uma coisa que ela fazia. O monteiro que morava lá perto dela, o monteiro, ela pegou uma recha nesse monteiro. Aí ela foi e pegou banho da cascavel. Ela botou, ela fez um negócio, um brilho com a banha, matou a cascavel, tirou a banha. Aí fez esse veneno com a banha da cascavel, um brilho. Aí ele estava blocando no mato, trabalhando. Ela foi e voltou. De onde ele guardou o cerro, voltou esse brilho. Aí quando ele foi pegando o cerro, ele dizia o cibrilho. Que poiqueira é essa? Aí eu estava no dedé, filho dele. O papai não solta essa poiqueira, papai. Porque quando ele pegou aqui, sentiu o som barco. Porque quando ele sentiu o barco, chegou e caiu em quatro pés. Caiu em quatro pés. Aí foi escapar de Fortaleza, na curadeira. A curadeira disse, o senhor está aqui, porque o senhor foi, porque o senhor roçado, pegou um brilho, nesse brilho, que é um cordeiro. O senhor está, porque o senhor não chegou, o senhor pegou o barco. Ele disse, na verdade, eu pegou lá, com ele, que é um dos, ele deu dois. Porque ali era feita a banha da cascavel, uma velha, que tem muito uma mulher velha, que não está raro de você. Aí ele matou lá uma joca, deixou as ruas do velho, ó. Ela é rechada com ele, esse monteiro. Porque aqui ninguém gostava dela. Ela é uma prostituta, né? Uma prostituta velha, cheia de macumba, de coisa de macumba. Aí o pessoal, todo mundo não dava referência a ela. Era uma mulher sem credo, né? Que aqui, nesse tempo antigo, o pessoal, o pessoal não apoiava esse povo, não. Se dissesse, menino, lá vem um casal. É um casal de amigado. Se desse água, se desse água, não dava água nem pegando um copo. Dava, botava um copo na conta de uma vara, na coisa, entregava na talva, não pegava nem na mão. Ele não pegava nem na mão, porque aquilo é um amigado, é isso, aquilo. Era uma coisa de sujeira, era sujeira. A prostituta, na antiga idade, a qual é aquilo? Era prostituta. Menino, ainda estava dentro de uma prostituta, fulano de tal. Conta para dentro de outra, menino, detenção, aquilo, não. Aí os velhos, quem saía para atender, atendia, mas não queria que ela se envolvesse com, conversasse com a criança, nem conversasse com os filhos, era isolado. Era uma prostituta, se soubesse que era prostituta. Era uma mulher nova, podia ser nova, bonita, mas se fosse rata, era uma pessoa falada em um lugar. Era falada e sem crença. Não tinha crença, de forma nenhuma. É porque foi assim, ela chamou a Léo, minha irmã, para vir aqui do Chicanoro, aí na volta do Chicanoro, ela se transformou em uma burra, em uma jumenta, e a Léo, em ser mulher, não transou com ela. Ela foi para se vingar, ela botou suas três colheres com a oração na sopa da vovó, para a Léo Má comer e se envenenar, morrer. Para não descobrir. Porque ela não queria que ela me descobri. Ela não matou a menina na hora, porque ela se transformou, porque estava lá na vovó. Porque ela não queria que ela descobrisse que ela não teria feito nenhum. Ela ia no canto. Ela sabia que ela ia conversar. Eu vou fazer isso, eu vou botar a coisinha na sopa dessa menina, para ela descobrir para a velha. Porque se eu me carregar, acabou o meu poder. Ela era tarada pelo pai que se transformou. Ela tem uma maldição, porque esse negócio de trânsito de sangue com sangue, aí é maldição, é culpa do demônio. Não é culpa de Deus. Porque o demônio usa a pessoa para sujeira. Não é uma sujeira. O demônio dava ela para isso aí. Aí ela tentou enfeiteçar ela com esse veneno dessas colheres. Porque ela tinha oração, e botava ali para você tomar, você passava mal. Porque ela sabia se falar, sabia tudo. Aí desde que ela pegou essas colheres, fazia nas colheres, fazia nas pedras, pegava nas pedras, fazia nas pedras, a oração botava, não comeia escondida a pessoa. Aí não conseguia, não conseguia pegar, não. A vovó viu. Menina, derrama essa panela, não triste nisso, que aquela feiticeira já botou três colheres aqui dentro. Aqui quem tomar dessa sopa morre. Quem tomar aqui não pode tomar. Eu já conheço aquela feiticeira. Ela tem todo tipo de embalação de feitiço. Ela faz de todo jeito. Porque de primeiro o pessoal usava um potássio, que fazia o potássio, porque o potássio era um veneno terrível. Se batia aqui para o potássio, acabava tudo. Botava nas panelas no povo. Mas desde que o potássio ele fazia escuma, aí ele mostrava a prevenção logo. Aí ela não, ela fazia na educação. Mulher, em pedra, essas coisas assim. Ela sabia fazer. Eu não lembro quantos anos eu tinha. A minha avó morava só, né? A mãe da minha mãe. Aí sempre a gente ia ficar lá um dia com ela. Aí a mamãe, a gente ia uma vez e a eu, outra vez e a Sandra, outra vez e a gente ficava lá com ela, com a vovó. Aí tinha uma mulher que morava numa casa ao lado, que ela morava, o pai dela também foi aquela mulher que nunca casou, certo? Que o pai dela virava qualquer coisa que ele queria virar, se transformar. E essa filha dele era a mulher do pai. Todos os anos tinha um filho do pai. Certo? Todo mundo sabia. Só que na hora que ela tinha um filho, ela matava o filho. Ela tinha, matava em terra inteira. Eu tinha uma mulher que morava lá do lado e sabia. Todo mundo via ela grave. O homem dela era o pai dela. Só que o pai dela virava monstro e ela ninguém sabia que ela virava. Não, o pai dela virava se transformava em qualquer coisa que ele queria. Mas ela, só tinha o problema dela era ter um filho do pai todos os anos, né? Porque a mulher só tinha um filho por ano. Ela toda não tinha um filho do pai e matava, enterrava. Eu só sei que na minha história, essa mulher tinha uma nida de lá para a casa da minha avó. dormiram na minha avó. Porque a minha avó estava sozinha e ela dormia na minha avó. Aí ficava assim, Ana, deixa eu ir com a Leomar lá no Júnior, que era uma merceleia que ficava lá perto. A vovó, não, você não vai sair com a minha neta, não. A vovó, uma experiência grande, né? Uma mulher vivida, não deixava, não deixava. Quando foi um dia, ela pegou, não sei, eu não me lembro como foi que eu saí para o Júlio com ela. Essa parte eu não sei. Eu sei que nós fomos lá para o Júlio, chegamos, ficamos, aí quando chegou aquela hora nós viemos embora. Quando nós saímos desse Júlio, que era uma bodega, eu gostava de ver porque eu tinha muita criança lá, muito menina, pequena da minha, com meu tamanho. Quando a gente saiu do Júlio, uma noite muito escura, muito escura, digamos que o mais que fosse, estourando, seis e meia da noite, sete e meia da noite, porque antigamente ninguém chegava em casa mais de sete e meia da noite, quando a gente saiu da mercearia, que entrou um canto de cerca, um corredor, a Júlia desapareceu de perto de mim. Aí eu comecei a chorar, chamando ela, Júlia, 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 e nada dela pertinho. Cara, de repente, uma jumentinha preta veio e colou perto de mim. E eu tentava, me dava assim um medo daquela jumenta, mas eu não podia ter medo de jumenta, porque a minha vida foi falando em cima do jumento, mas pega a jumenta aqui para uma paella de carnava no pescoço, eu saía correndo de cima do jumento, jumento grande, jumento grado, de todo jeito. E eu fiquei todo medo dessa jumentinha, e eu chorava tanto, eu pedia tanto, eu gritava tanto para o nome dela, gritava, gritava, Júlia, 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 e a jumentinha ali do meu lado, e eu se acabando de chorar. Isso durou quase uns dois quilômetros. Quando nós chegamos em casa, a minha avó estava transtornada. Foi em cima dessa mulher, e eu chorava muito, 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 e a vovó, o que foi, o que foi, o que foi. Eu vou, a Júlia me deixou sozinha. Quando a gente saiu do júlio, ela me deixou sozinha. Se não fosse essa jumentinha ter vindo me deixar aqui na casa da senhora, eu tinha morrido, perdida, sozinha nos escuros, a Júlia me deixou sozinha. Aí ela, é mentira dessa menina, é mentira dessa menina. Aí a vovó, tu vai lhe contar o que foi que tu fez com a minha neta, o que foi que tu fez com a minha neta. Aí a vovó, tipo um cabo de vaçã, eu disse, como é que você conseguiu fazer isso comigo, carregar a minha neta? E eu não sei como era a história delas. Aí a vovó ficou procurando. Moral da história, o que é que ela usou para fazer a vovó, eu saí com ela se a vovó veio. Ela pegou os garfos e as facas que tinha na casa da vovó e jogou no fogão de lenha. A vovó disse, tá aqui o que tu fez para eu dormir ou para me dar uma coisa e você carregar a minha neta? Porque a minha salvação foi que ela se tornou em uma jumenta. Se ela tivesse se transformado em outro bicho, ela tinha me matado, tinha me bebido meu sangue. A minha salvação era que ela se tornou em uma jumenta. E a vovó disse que foi exatamente ela se tornou em uma jumenta por causa do horário. Se fosse um horário mais tarde, que ela tivesse me pegado, tivesse me carregado, ela tinha me matado para viver meu sangue. Eles faziam isso, né? Ele só matava e bebeu o sangue. O lobisomem, ele só bebeu o sangue da pessoa, não comia nem nada. E nem tu sabe, o marido da minha tia, né? Que virava bicho, né? Saia com feita para pescado, virava bicho como os peixes quase todos, né? Tu sabe dessa história, né? Essa história, acho que nunca me falou. Nem gosto de falar sobre isso. Pois é.